A tendência de redução no número de leitos hospitalares no Rio Grande do Sul foi revertida. A informação foi um dos destaques do balanço de gestão apresentado hoje pelo governo do Estado. A ideia é compartilhar com os gestores as metas alcançadas pelo governo nos três anos de gestão. No evento foram divulgadas diversas análises de diferentes áreas do Estado. E confrontaram os dados estatísticos. Assumimos o compromisso de renegociar a dívida do Estado e de desbloquear a visão dominante aqui do Estado do Rio Grande do Sul que nós teríamos que enfrentar essa questão da dívida através de supressão de investimentos e de arrocho salarial. Iniciamos um movimento nacional que teve grande repercussão nos Estados. E conseguimos no curso desse movimento um diálogo com o governo federal. Conseguimos não apenas melhorar a execução orçamentária, como também conseguimos desenvolver projetos que já começam a ter resultados concretos para a sociedade. Poderia citar várias áreas. Na área da formação profissional, nós temos hoje o maior programa de formação profissional do país, aqui do Rio Grande do Sul, através da parceria com o governo federal. Segundo o governo, só em projetos estratégicos da saúde foram construídas, reformadas ou duplicadas 79 unidades básicas e passados mais de 168 milhões de reais aos municípios. O estudo destaca o aumento efetivo na saúde, chegando neste ano em 12% de recursos. Número recorde em toda a história do Rio Grande do Sul. No Brasil inteiro tem se observado uma tendência de queda de leitos na proporção por mil habitantes. No Rio Grande do Sul não apenas nós estancamos essa queda, como nós começamos a aumentar a proporção de leitos por mil habitantes. E nós já queremos, para o início do ano que vem, apresentar uma proposta bastante ousada de ampliação do número de leitos. Nós estamos fechando, queremos ofertar mais alguns milhares de leitos para a população gaúcha, somados àqueles que já foram abertos no último período. Inaugurada em Porto Alegre, a nova sede da Rede Lilás e de serviços que o governo gaúcho oferece no combate à violência doméstica. O local fica no antigo prédio do IP, no centro de Porto Alegre. O novo centro estadual de referência da mulher, Vânia Araújo Machado, qualifica o atendimento da rede estadual de acolhimento às mulheres. O prédio, cedido pelo Instituto de Previdência do Estado, foi totalmente reformado e recebeu investimento de quase 180 mil reais. A unidade conta com salas de atendimentos individuais e para a equipe do serviço do telefone Lilás, que garante a escuta segura às mulheres em situação de violência. A rede Lilás não é só uma rede de oferta de serviços, ela é especialmente uma rede de mobilização da sociedade. Nós só vamos conseguir efetivamente erradicar a violência contra as meninas e as mulheres gaúchas, quando toda a sociedade entender que essa é uma tarefa cidadã de cada um e cada uma. O primeiro prêmio Inovação do Turismo reconheceu as melhores práticas do setor no Estado. A cerimônia de entrega ocorreu na noite de ontem, no Hotel Plaza São Rafael. 25 projetos foram escolhidos. Gestão, ecologia, hospitalidade e lazer foram alguns dos temas dos projetos vencedores. A Serra Gaúcha levou mais de 10 prêmios, em áreas como hotelaria, cultura e eventos. Mas outras regiões do Estado também mostraram o potencial atrativo, destinos ainda pouco conhecidos. Na categoria ecoturismo e turismo de aventura, a reserva Serro Chapadão, que fica em Jaguari, foi um dos destaques. Começamos quase como uma brincadeira fazer um açude para pesca, aí nós partimos do açude para pesca, como uma reserva ecológica. E essa reserva ecológica hoje tem uma proposta educacional muito forte. Nesta primeira edição, o prêmio teve 178 inscritos. O número e as peculiaridades dos projetos chamaram a atenção dos organizadores e dos jurados. Nós vimos pequenos municípios engatinhando na promoção internacional, então isso foi uma grande surpresa. Isso eu acho que é uma coisa que vai dar muitos frutos e vai projetar cada vez mais o Rio Grande do Sul, principalmente neste ano de Copa. Nós estamos preparando o nosso Estado para ser um grande destino e que o turismo contribua para o desenvolvimento da nossa sociedade, que agregue valor, que distribua renda, que gere emprego e que traga a felicidade para todos nós, ampliando a nossa cadeia produtiva. Para o governador Tarso Genro, o prêmio que incentivou o turismo em diversas regiões é uma vitória do Estado em muitos aspectos. Esse prêmio é uma retribuição, na verdade, aos grandes parceiros que eles são para promover o Rio Grande como um lugar de turismo excepcional para o nosso país. A demarcação de terras indígenas no Brasil é o tema do programa Mobiliza desta terça-feira. Os conflitos e os diferentes interesses de povos indígenas, fazendeiros e agricultores e o papel da FUNAI neste processo serão debatidos pelo professor coordenador do Laboratório de Arqueologia e Etnologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, José Otávio Catafesto de Souza, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura Familiar no Rio Grande do Sul, Sidmar Lavandoski e o coordenador da Regional Litoral Sul da FUNAI, João Maurício Farias. O Mobiliza vai ao ar logo mais às 11h30 da noite aqui pela TVE. A reprise acontece no sábado, às 2h da tarde. Um outro mundo é possível? A frase que marcou as edições do Fórum Social Mundial foi a linha mestra de um encontro entre especialistas do Instituto de Psicologia da URGS para debater a capacidade da juventude de sonhar com uma sociedade diferente. Com o tema Juventude, Utopia e Mudança Social, pensadores políticos e psicossociais, estudantes e profissionais de psicologia debateram nesta manhã as relações entre sonhos e planos para o futuro. A programação tem como objetivo discutir as possibilidades de construção do amanhã. No seminário, o foco é sobre a questão da juventude, de pensar se essa, pode parecer um paradoxo essa pergunta, mas se a juventude de hoje ainda é capaz de sonhar com outro mundo que não esse que nós vivemos hoje. Veja depois do intervalo. Pesquisadora gaúcha redescobre obra desaparecida do escritor Érico Veríssimo.